Luiz Wagner Luiz Wagner Luiz Wagner Luiz Wagner Guitarreiro Miga essa guitarra e a rima e o terreiro Toca, jogo, samba, partido, maracatu e calango Funk, rock, baia Toca, Luiz Wagner, guitarreiro Meu amigo, partideiro Mostra o som de time e rebre Que eu acompanho no paineiro Luiz Wagner Luiz Wagner, guitarreiro Liga essa guitarra e anime terreiro Vem homenagem a essa moça bonita Que hoje vai casar Eu quero vê-la muito linda Muito linda como estava reitida Noitinha do seu casamento constante Com aquele vestido de seda de cauda meteórica O cilete amassado pelos anjos Portados com a triperula e pelas cultivadas Luiz Wagner Luiz Wagner, Luiz Wagner, guitarreiro Liga essa guitarra e anime terreiro Luiz Wagner 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 Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal